Saudações, alunos! Estamos aqui retornando com mais uma aula de história, aula de história número 37, o qual a gente vai abordar novamente o império de Napoleão Bonaparte. Na aula anterior, o que a gente viu? A gente viu o fim da Revolução Francesa. Lembrando a vocês que a gente considera o fim porque ele volta o governo para uma pessoa só, ou uma autoridade só. Ele larga suas características republicanas e revolucionárias. As políticas internas do governo Napoleão Bonaparte. Na última aula, a gente abordou basicamente isso, o que ele fez para a França, para dentro da França, para resolver a economia francesa e para resolver a ordem social na França, pós-revolução. E as bases que permitiram Napoleão Bonaparte iniciar um império. O que nós vamos ver na aula de hoje? Qual o nosso objetivo? É identificar as bases do poder imperial napoleônico. Conceber a política personalista, pessoal e nepotista do império napoleônico. O que é nepotismo? É justamente aquela pessoa que só coloca nos cargos de sua empresa ou de seu governo, apenas parentes dele. Napoleão Bonaparte praticava isso bastante. E entender os motivos que levaram à queda de Napoleão Bonaparte e os princípios do Congresso de Viena. Importante para todo o século que vai seguir. Qual que é a problematização, pessoal? Aqui nós temos uma reunião em que participam os chefes dos três poderes, representantes dos três poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui com suas lideranças. A tripartição de poder é importante para um governo republicano? Centralizar o poder não cria uma forma de poder autoritário? Como que o pensamento liberal, vamos lembrar, pensamento iluminista, divisão dos poderes, representação do povo, pode ser conciliado com o autoritarismo? É conciliável essas ideias? Vamos analisar através do governo de Napoleão Bonaparte. Relembrando, gente, aqui a gente está abordando basicamente o movimento iluminista, as suas consequências para a Europa e para o mundo. E esse movimento iluminista é fundado em vários princípios filosóficos, de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre outros filósofos que nós já abordamos em aulas anteriores. Embora não tivesse uma filosofia única, lembrando que cada um deles analisava diferente a sociedade, mas eles vão destacar aí a ideia de que o governo tem que ser o regime da razão, da lógica e da vontade coletiva do seu povo. Então vamos para o nosso primeiro quiz. Entre os princípios que podemos destacar do iluminismo, encontramos A, o controle da economia pelo governo, B, a igual distribuição de renda entre a população, C, a hierarquização da sociedade, ou D, o governo como a vontade coletiva de seu povo. Vocês terão um tempinho aí para responder e eu já retorno com a resposta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto